Esse vídeo é o recorte de uma live realizada lá no site Roxinho. Então se você gostou, me segue lá também. Eu não posso falar onde é, mas você consegue descobrir. Enfim, hoje a gente vai ter uma live especial, uma live um pouco bizarra. Eu voltei a jogar xadrez depois da transmissão do Gambito da Rainha no Netflix. Como muita gente, aconteceu com muita gente, né? E hoje eu vou jogar xadrez aqui ao vivasso. Só que a gente vai adicionar um desafio. Porque eu vou tentar, na maior parte do tempo, falar sobre ciência. Então a ideia é que eu ou esteja procurando notícias sobre ciência enquanto jogo, ou eu esteja falando, de preferência, notícias de ciência enquanto eu jogo. Então vai ser divertido, vai ser caótico, vamos ver no que vai dar. Tá. A notícia é que cientistas do CNPEN, que é o Centro Nacional de Pesquisa em... Vamos descobrir. CNPEN... Energia e materiais, ok. Eles revelaram detalhes inéditos do vírus Maiaro, com Y. M-A-Y-A-R-O. Que é um vírus que está em circulação aqui no Brasil. E essa é a primeira vez que se faz uma estrutura viral completa aqui no Brasil. Ou seja, que o Nego consegue realmente pegar todos os detalhes do vírus. E essas informações, elas são muito úteis para desenvolver métodos, tanto para diagnóstico quanto tratamento do vírus. Se a gente tivesse esse tipo de informação sobre o corona, quando a pandemia começou, a gente teria tido a capacidade de avançar muito mais na velocidade com que a gente produziu essas vacinas, por exemplo. Então esse é o tipo de trabalho que é essencial de se fazer de maneira preventiva. Não é esperar esse vírus começar a dar problema para você fazer esse tipo de trabalho. É bom você já ter isso pronto desde antes. Qual é a desse vírus? Ele é um vírus que causa doenças e sintomas muito similares ao do chikungunya. Que seriam, no caso... Vamos descobrir. Eu não sei de cabeça. Eu sou um profissional do Google, gente. Vocês acham que eu sei todas as coisas? Eu não sei não. Eu sei pesquisar. Geralmente, a pessoa vai ter febre, dor nas juntas, repentina, dor muscular, dor de cabeça, fatiga. Esse tipo de coisa. É similar com a dengue, se não me engano, inclusive. É. O CNPEN, ele é uma organização supervisionada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o MCTI. Fica aqui em Campinas, como eu falei. E ele possui laboratórios que são referência mundial e que são abertos à comunidade científica e empresarial da região. Ah, tá. Verdade. Onde fica o Syncontron. O Syncrotron. Isso. Que é muito utilizado para ver estruturas de cristalografia de proteína, por exemplo, etc. E é também onde está se construindo o Sirius. Onde já foi feito, né? Na verdade, o site está desatalizado, mas tudo bem. Que é um acelerador de partículas de última geração que o Brasil fez aí. Esse trabalho foi publicado num periódico científico internacional. A matéria não fala qual. Vou caçar depois. Esse trabalho está rolando desde 2017. E ele conta com uma equipe de 20 pessoas. Entre pesquisadores e colaboradores. E ele revelou detalhes da estrutura molecular do vírus, de como ele é. Com uma resolução 100 mil vezes menor do que a espessura de um fio de cabelo. Isso é o que esses caras conseguiram enxergar para fazer esse trabalho. Tá. É novidade. O que eles trouxeram não tinha sido descrito antes na literatura com esse nível de detalhe. O pesquisador responsável, quer dizer, não sei se é o pesquisador responsável, na verdade. É o que eles entrevistaram na matéria. Que é o virologista Rafael Elias Marques. Ele já trabalha há bastante tempo com vírus transmitidos por mosquitos que são negligenciados, entre aspas. Ou seja, que não envolvem doenças tão conhecidas da população brasileira como... Não, perdão. Peraí. Estou lendo errado. Não são aqueles que envolvem doenças bastante conhecidas. Ah, tá. Então, são vírus que não são tipo o dengue, o zika, o ticungunya. Que são vírus que recebem uma atenção muito grande da comunidade científica, acadêmica, etc. Em vez disso, esses vírus... Ele trabalha, então, com esses vírus que não recebem tanta atenção, não recebem tanta pesquisa. Mas, como eu estava falando antes, é bom a gente já ter esse trabalho de base feito para caso esse vírus venha a se tornar endêmico em algum momento. E aqui no Brasil, a gente sabe que vírus transmitido por mosquitos é uma maravilha para se reproduzir aqui, né? Então, entre os objetos de estudo estão, além do Maiaro, o Oropolti. Eu já ouvi falar desse vírus. Ele é recente, ele é bem recente. E o vírus da encefalite de St. Louis. Todos em circulação no Brasil e na América Latina de forma geral e que são pouco conhecidos pelos cientistas. Ah, foi na Nature Communications. Nossa, foda. A Nature, quem não sabe, é uma das maiores revistas científicas do mundo. E esse trabalho, ele descreve como que o Maiaro se organiza e como que as proteínas dele interagem entre si para formar essa organização do vírus. O que é muito importante para entender o ciclo de replicação desse vírus e entender vulnerabilidades dele. Então, que entra muito toda essa questão que eu falei, que o pesquisador falou, na verdade, de diagnóstico, etc. O que ele fala? Quando a gente conhece em detalhes as proteínas que compõem a estrutura de um vírus, a gente consegue diferenciar ele de outros vírus existentes, colaborando para o desenvolvimento de um diagnóstico mais específico da doença, para você não confundir o que é Maiaro com o que é Chikungunya, por exemplo. E, além disso, isso permite identificar de forma racional moléculas que sejam capazes de se ligar ao vírus e inibir a sua replicação ou sua entrada na célula humana. Ou seja, encontrar remédios que sejam capazes de combater esse vírus. Foi o que disse o Elder Ribeiro, que também é um pesquisador de CNPEN. Um dos detalhes que chamou a atenção dos cientistas são cadeias de açúcares ligados na proteína E2 desse vírus Maiaro. O que isso significa? Da forma que os açúcares estão configurados nesse vírus, nessa estrutura do vírus, eles estão voltados um para o outro, o que fez com que essa estrutura fosse apelidada de handshake, aperto de mãos. E os pesquisadores acreditam que essa estrutura do vírus ajude ele a se organizar e ficar mais estável. E, portanto, ajudar ele a permanecer funcional, infectar as células, etc. E, naturalmente, achar uma maneira de dissolver esse aperto de mãos, esse handshake de proteínas, seria uma forma muito útil, por exemplo, de ajudar a combater o vírus. Então, segue-se aí um exemplo bem aplicado e eu perdi minha torre. O que mais se sabe sobre essa doença? O Maiaro é uma espécie de primo do chikungunya, como eu tinha mencionado anteriormente, que provoca as mesmas reações dos pacientes. Febre, dor muscular, dor articular, que pode se prolongar por muitos meses. Caralho! Há registro de complicações sérias, como hemorragia, problemas neurológicos e até morte. E não tem nem vacina, nem tratamento para essa doença, né? Para o Maiaro. Já tem casos no Brasil desse vírus desde 1955. Em 2019, teve registros de casos no Rio de Janeiro. E um estudo da USP já apontou que existe a circulação desse vírus no interior de São Paulo. Assim, o lado do banco é que se meu oponente bobear bem pouquinho, eu consigo ganhar essa partida ainda. Mas as coisas não estão boas para mim. Esse vírus é capaz de infectar mamíferos, de forma geral, e até mesmo aves. As aves, no caso, elas agem como o que a gente chama na biologia de reservatório do vírus. Que é uma espécie que não necessariamente vai ter a doença, não necessariamente é o alvo do vírus. Mas ele acaba podendo ser infectado e transmitir esse vírus, né? E isso ajuda a esse vírus permanecer existindo, mesmo quando se faz alguma coisa para combater ele, por exemplo. Ou quando ele não consegue encontrar os hospedeiros que ele preferiria, né? O que acaba sendo preocupante, né? E, deixa eu só fazer isso aqui antes. O uso do sírios foi muito importante, aparentemente, para chegar nesse resultado. Então, nós temos uma página antes aqui chamada Uso do Sírios. Espero que eu não esteja me antecipando. Uma das principais técnicas que eles utilizaram para revelar essa estrutura do vírus foi a chamada criomicroscopia eletrônica. Microscopos eletrônicos são os microscópios que têm a melhor resolução, que permitem a gente enxergar mais fundo nas coisas, conseguem a maior ampliação possível. Ah, tá, não. Na verdade, o sírios não foi usado até esse momento, mas os pesquisadores esperam utilizar, sim, o sírios para avançar as pesquisas sobre o mecanismo de infecção desses vírus, bem como possíveis alvos para novas terapias e desenvolver estratégia de diagnóstico. O sírios, como eu tinha mencionado, ele foi um dos principais projetos científicos do governo federal recente, né? Ele é um laboratório de luz de quarta geração, e se não me engano, ele é um dos poucos que existem no mundo. Basicamente, ele age como uma espécie de raio-x superpotente, segundo a matéria. Eu vou ser bem sincero, eu não entendo muito. E ele é capaz de analisar diversos tipos de materiais na escala de átomos ou de moléculas. Então, ele consegue realmente pegar informações num nível muito profundo. Para observar as estruturas, os cientistas aceleram elétrons quase na velocidade da luz, fazendo eles percorrerem um túnel de 500 metros de comprimento, 600 mil vezes por segundo. E daí, esses elétrons superaquecidos e super acelerados, eles são enviados para estações de pesquisa específicos para realizar o experimento. É, acabou. Beleza. Bom, deixa eu terminar a notícia agora. Não, pera. Vamos começar outra partida, né? O desafio é eu falar de ciência enquanto jogo. Por conta da pandemia do Covid-19, as pesquisas no CNPEN aceleraram o processo de montagem das primeiras linhas de pesquisa do Sirius. Em julho de 2020, por exemplo, já foram realizados os primeiros experimentos que obtiveram imagens em 3D de uma proteína do coronavírus. Uma proteína importante para o ciclo de vida dele, inclusive. O que é bem legal. Em setembro de 2020, um grupo da USP utilizou o acelerador para também fazer pesquisas em busca de uma chave para desativar o novo coronavírus. Então, o Sirius tem sido muito utilizado para fazer pesquisas com o corona para combater a pandemia, o que é super, super, super legal. Vamos ver o que mais. Aqui tem uns infográficos sobre como funciona o Sirius, etc. Bom, é isso. Basicamente, a notícia é essa. Cientistas fizeram um negócio super da hora aqui no Brasil e vão fazer mais coisas mais legais ainda, utilizando o Sirius em breve. Então, essa é uma grande vitória para a ciência brasileira. E essa é a parte em que eu peço para você ajudar o canal. Você pode fazer isso de várias maneiras, todas elas vão estar aqui no comentário fixado. E se você mandar uma mensagem via Pix para muralscientifico.com, eu leio essa mensagem aqui nesse bloco. E a mensagem de hoje é Ajude o mural científico. E se você ainda não cansou de mim, vai estar na tela alguns vídeos para você continuar assistindo aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.